Infelizmente, Francisco Beltrão ocupando o segundo lugar, ficando apenas atrás de Pato Branco, no número de acidentes com relação ao número de veículos, ou seja, a nossa frota. Hoje nós já estamos, em Francisco Beltrão, chegando a quase 50 mil veículos e a gente observa que os acidentes vêm aumentando. Algumas medidas estão sendo tomadas na questão de infraestrutura, mas a gente ainda observa que o grande problema está na imprudência dos motoristas. Nesse sentido, no ano de 2013, a Polícia Militar, especificamente a primeira companhia, nós iniciamos um projeto junto com a Escola de Trânsito do DR para dar palestra nas escolas, algumas instituições públicas e também instituições privadas, justamente para tentar diminuir esse número de acidentes através da conscientização dos motoristas. Para esse ano de 2014, nós pretendemos aumentar ainda mais a questão da educação, mas também aumentar a questão da fiscalização, que realmente, se ele não conduzir de maneira preventiva, com princípios de direção defensiva, poderá se envolver num acidente e muitas vezes com proporções indesejadas. A Polícia Militar vai continuar fazendo as suas fiscalizações e é importante que as pessoas se conscientizem que, quando o policial militar, a Polícia Militar está fazendo uma brite de trânsito, não é para estar sacaneando as pessoas, muito pelo contrário, quando nós estamos fazendo essas fiscalizações, é para que as pessoas se conscientizem que elas têm que fazer o uso do cinto de segurança, mas não é somente na frente do policial. Isso tem que ser uma prática comum, constante, porque o cinto de segurança, como o próprio nome já sugere, é para segurar mesmo as pessoas dentro do veículo, porque no caso de um acidente ou de uma frenagem brusca, os ocupantes não venham se ferir com maior dano. Então, fica aí a orientação às pessoas que realmente façam uso desses equipamentos obrigatórios, cinto de segurança, as que tiverem possibilidade de ter o veículo com ABS, com airbag, que façam o uso que realmente faz a diferença. Mas, principalmente, o excesso de velocidade e a imprudência têm ocasionado esses acidentes, muitas vezes com fatalidades que ninguém gostaria de estar somando em mais um dado estatístico. E aí Obrigado.